público. Centenas de cafeicultores de várias regiões do país participaram do evento. Na abertura da 37ª edição do Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeiras, o Teatro Benigno Gaiga no Espaço Cultural da URCA ficou lotado. Uma oportunidade para os produtores se atualizarem no ramo. É muito importante para os produtores em geral de café, principalmente para os que têm pequena propriedade, né? E no geral é muito bom para se obter novos conhecimentos, novas técnicas e assim por diante. Procuro vir todo ano aí, para a gente aproveitar, aprender novas tecnologias, né? E a gente está indo muito bem lá na nossa região. Apesar de ter pouco café no estado do Rio, né? Pouca representatividade no país aí, mas a gente está indo muito bem lá. A gente traz as novidades da pesquisa para o produtor poder conhecer, para o técnico da assistência também levar para o produtor. Com o tema Mais Tecnologia, Mais Café, o evento destacou a importância do uso racional de novas técnicas para aumentar a produtividade e a renda. Um atrativo também para pesquisadores de diversas instituições públicas e privadas do país, consultores, extensionistas e estudantes. Todos os trabalhos são distribuídos num livro, então desde a variedade, o preparo do café, a pulverização, a adubação, tem trabalho toda a cultura cafeira, até o preparo final do café. Visando sempre aí o produtor. Exatamente, visando a maior renda, com o preço atual que está relativamente bom, então o produtor vai usar essa tecnologia para racionalizar mais a sua cultura. Autoridades de poços e deputados da frente parlamentar do café também marcaram presença nos debates. O Poço de Caldas vive nesse momento, de agosto do ano passado para esse agosto de 2011, o café foi também no nosso município responsável por 80% das exportações, gerando aí 586 milhões de dólares, só a exportação, mostrando a força do café vive nesse momento. Então é uma alegria receber todo esse pessoal e poder participar dessa discussão. O café movimenta a economia, a gente sabe que a gente tem que trabalhar por novas indústrias, desenvolver o Estado, mas não podemos abandonar o que a gente tem de bom. Então o que acontece? Para a gente defender as bandeiras de forma correta, a gente tem que estar presente com o produtor, com os cooperados, com os sindicatos. A maior riqueza do sul de Minas é a cafeicultura, é a que mais rende, mais gera riqueza e também gera emprego e renda. Então na realidade nós estamos aqui participando, estimulando a Fundação Pro Café, que ela continue nesse trabalho. Este foi um dos trabalhos apresentados no Congresso. A pesquisa de 8 anos resultou num produto utilizado no solo para combater as pragas. Nós utilizamos uma tecnologia que traz controle das cigarras, do bicho mineiro, da ferrugem, onde o produtor pode ter maior lucratividade da lavoura. Nesta 37ª edição do Congresso, foram publicados 320 trabalhos na área da cafeicultura. Além disso, duas novas qualidades de café foram lançadas oficialmente aos cafeicultores. É um catucaí amarelo, que tem o prefixo 24, 137, e um outro que chama saíra. São dois materiais que têm tolerância a ferrugem, boa produtividade, e já está sendo disponível a semente para o produtor que estiver interessado. Garantia de mais opções para os produtores. O produtor sempre deve ter mais do que uma variedade na propriedade. Porque existe um ditado, inclusive, em economia, que diz que você não deve levar todos os ovos numa cesta só. Você deve usar várias cestas, porque se cair você quebra, não quebra tudo. Então, o cafeicultor também deve ter várias liagens de café na propriedade. Porque se uma não vai bem, a outra vai.